Vai, Camilito, manda! Vamos lá, o Jonas Borges, ele fala assim, se eu tiver o pedido de extensão de visto de turista negado, o meu visto é automaticamente cancelado? Eu li algo sobre essa questão em um documento oficial no site do USCIS chamado de C1 e fiquei em dúvida. Não, o visto não é automaticamente cancelado, tá? O visto para ser cancelado depende de um ato afirmativo do governo cancelando ele fisicamente no seu passaporte ou te comunicando da negativa do visto. Quando o pedido de extensão é negado, apenas a extensão em si é negada e não o teu visto. O teu visto continua válido, você pode sair do país, voltar para o teu país de origem e depois de um tempo, se quiser passear e voltar para cá, você pode, não há problema nenhum.